A Unesco declara São Raimundo Nonato Patrimônio da Humanidade. Separada de Teresina por 534 quilômetros, mostra o mais antigo sítio arqueológico das três Américas. Contam-se histórias, muitas, dentre elas a de que o homem, atravessando o Estreito de Bergui, passa pela América Central e ficou um bom tempo no Piauí. Outra é contada que os cientistas supõem que o mais antigo dos homens americanos viveram por aqui há 48 mil anos. A verdade é que na Serra da Capivara, hoje com hotéis e restaurantes para receber seus visitantes, deixa que se observe pinturas rupestres e inscrições em suas rochas. Permite ainda que se desenterre homens, os que ali estiveram. Deixa que se encontrem os objetos desses homens e mais. Mostra ao mundo, talvez, um dos caminhos do perço da nossa civilização. Importante, tão importante que em 1986, a arqueóloga Niede Guidon criou a fundação do Museu do Homem Americano. Essa fundação deixa a cada dia todos nós admirados com vestígios, hoje já catalogados, das descobertas de urnas funerárias, cavalos e lhamas, tatus e preguiças gigantes, tigres, dente de sabre e fósseis de mastodontes. Assim é o Piauí. Surpresas para o mundo. Alegria para os estudiosos. Exemplo para todos nós. Exemplo para todos nós. Obrigado.